Dizer Não Dizer Não é dizer sim Dar ou não ao que é ruim É mostrar o meu limite É mostrar o meu limite Pra não ter complicação Completar a ligação Basta sinceridade Basta disposição Dizer Não é dizer sim Saber o que é bom pra mim Não é só dar um palpite Pra mostrar o meu limite Não é preciso Ficar inseguro Não é possível Concordar em tudo Somos amigos E isso é um bom motivo Pra gente ficar junto Pra gente ficar Gente ficar junto Pra não ter complicação Completar a ligação Basta sinceridade Basta disposição Dizer Não é dizer sim Dizer Não é dizer sim Dizer Não é dizer sim Não é dizer não Dizer Não é dizer sim Não é dizer sim Dizer Não é dizer sim Não é dizer sim Dizer Não é dizer sim Obrigado.